Galera, a Acer tem um monitor super bacana para quem quer fazer videoconferência porque ele já tem a webcam embutida no monitor, né? Inclusive esse monitor está em promoção, por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui no canal para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais. O link dele está aí na descrição, dá uma acessada e uma conferida. É um monitor grande de 23.8 polegadas, então ele é bem grande, já com a webcam embutida nele, né? Então dá uma conferida aí nos links da descrição, os preços mais baratinhos que a gente conseguiu encontrar aqui no Brasil para vocês, né? É um monitor super bacana, agora que a galera está fazendo muito home office, muita reunião online, a galera está estudando através também dos computadores, né? A distância, super bacana você ter um monitor já com webcam, assim você não precisa gastar o seu tempo configurando webcam, coisa do tipo, né? O monitor já está sempre pronto ali para você ligar o webcam quando você quiser e passar a utilizar. Esse monitor pessoal da Acer, ele tem a webcam, ele é Full HD, ele tem 75 Hz de taxa de atualização, isso é muito bacana também. IPS, então você tem mais qualidade em nitidez, contraste, né? Nas cores do monitor. A Acer também, ela tem bastante know-how em monitor, né? A marca da Acer, os caras fazem monitores muito, muito bons de fato, né? Esse modelo também tem 4 milissegundos de tempo de resposta. A resolução dele é 1920x1080, já é um monitor moderno, galera, por isso que eu quis trazer esse modelo também, porque além dele ter webcam, ele já é moderno, ele já é para os dias atuais. Acer também faz parte, pessoal, daquela categoria de zero frames, que são monitores que têm bordas muito fininhas, tanto na lateral quanto na parte de cima, para você conseguir ter aproveitamento de tela, né? Isso é uma característica muito importante para você que busca monitores de mais qualidade, principalmente custo-benefício, que é algo muito importante nos dias de hoje, né? Você conseguir ter custo-benefício, a Acer acaba atendendo com bastante propriedade aí, porque os caras conseguem fazer bons monitores, tanto na parte tecnológica quanto na parte de construção mesmo, né? Qualidade, resistência do monitor, a possibilidade de você ajustar ângulo para você poder estar trabalhando, estar usando o monitor, né? Isso é muito legal, a Acer consegue ter uma característica bem alta quando a gente fala desses fatores, né? Outra coisa também muito bacana é que ele tem entrada VGA, que aqui normalmente são aqueles cabinhos azul que você tem a ponta, que normalmente você conecta em computador de mesa, né? O VGA, ele tem USB, tem a DisplayPort também que passa vídeo, tem HDMI, então se você tiver até os notebooks mais novos, os computadores mais novos já tem HDMI, né? DisplayPort normalmente é em máquina gamer, computador gamer, mas o legal do HDMI é que se você tiver um console, um Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, o Xbox, né? Você consegue utilizar o monitor para jogar sem problemas, conectando através da HDMI, e ele também tem a USB de 3.0. Galera, muito show, é um custo-benefício, é um monitor que ele recebe feedbacks muito positivos também, por isso que eu quis trazer aqui para vocês conhecerem um pouco mais, dá uma acessada e uma conferida aí nos links da descrição, aproveita para deixar o seu like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda para os seus amigos, para as suas amigas aí, divulga para a galera, que é muito bacana. E se você tiver esse modelo de monitor com webcam da Acer, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele, os pontos positivos, os pontos negativos, aquilo que você está curtindo, aquilo que você não está curtindo, deixa tudo aqui nos comentários, isso vai ser muito legal e vocês também vão ajudar várias outras pessoas que acessam aqui o canal e que querem saber um pouquinho mais, beleza? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!